Bruce Oyer, tudo bom com vocês? Aqui estou eu com mais um vídeo, e o vídeo tá muito legal, que assim, não, 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 para, para, stop. Antes de eu começar a falar do vídeo, do conteúdo do vídeo, eu preciso que você, primeiro, dê aquele like, para a gente subir lá, dá aquela ajudinha para a colega, e você que não é inscrito, se inscreve nesse canal, porque vai rolar muito conteúdo bacana, te garanto. E também, pega seu dedinho assim, seu dedinho, ou pode ser o colega, pode ser o indicador, pode ser o mundinho, qualquer dedo que a Eliana ensinou lá, quando você tinha 5, 6 anos, clica lá no sininho, naquele desenhinho. Gente, é o seguinte, eu tive essa ideia desse conteúdo, desse vídeo, eu não sei se alguém teve um contra C, contra V do meu vídeo, tá, se vocês verem por aí, olha, foi plágio, tá, porque realmente eu não tive essa ideia de copiar de ninguém o conteúdo e tudo mais, eu tive simplesmente, Deus assim, derramou sobre a minha mente, em um momento que eu estava ali, dona de casa, passando a roupa do meu esposo, quando eu estava ali, dobrando roupa, dobrando a colega e tal, e tudo mais, sabe o que eu fiz? Pensei, vou fazer um vídeo, sabe de quê? 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 Vou fazer um vídeo de 4 looks com algo do meu esposo, né? Eu vou fazer alguma coisa, não sei, porque às vezes a gente tá sem ideia de roupa, sem ideia para sair e tal, e quer uma roupa assim, meio tumblr, meio descolada e tá sem camisão, né, aqueles camisão de meio que modelo de homem, vamos dizer assim, que é homem que gosta mais daqueles modelos mais largos e, assim, é uma ideia para as mulheres que querem algo assim, mais descolado também, tá bom? Então eu montei 4 looks, para a gente não se prolongar mais do que já nós estamos já se prolongando, 4 looks que eu montei para você pegar a roupa do seu maridinho, olha a dica que eu tô dando, né? Não quero causar intriga, não quero causar desavença, nada de atrito, tá, amor? Quero não, quero não, quero simplesmente que você sempre se une com seu marido, mas é só uma ideazinha básica daquelas roupas que seu marido não quer, aí ele quer dar para o amigo, né? Então você fala, meu querido, você não dê para o seu amigo, não, você me der a sua camisa, aquela que tá fradinha, a gente pode colocar uma lantejoula, a gente pode fazer um negocinho, uma pinturinha básica, a gente pode dar mais um recorte bacaninha para ficar um pouco estilosa e tudo mais, entendeu? Então, assim, vamos lá para o look, o primeiro look que eu montei... Eu gostei muito desse look, gente, amei, 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 amei isso para mim, achei basicão, bem estilosa. O que eu fiz? Peguei uma camisa, assim, grande do Gabriel, aquelas que tem letras, né, meio apagada e tudo mais, segundo ele era nova, mas eu acho que não era, tudo bem. Então, aí fui, peguei, a cor dela é meio grafite, meio azul grafite, e aí sempre eu pensei assim, ah, vou colocar uma calça de cor, mas aí você pode colocar qualquer cor de calça, pode colocar até uma cigarrete, leg eu não sei se fica boa, assim, eu acho que eu ainda não, eu acredito que não. Mas aí, coloco um jeans, né, e eu coloquei a Flary, ou Bocatino, o que você decidir falar, com cintura alta. Peguei a camisa, fiz aquele nó básico do lado direito, usei como acessório uma chocra, que eu tenho preta, você pode usar qualquer chocra, de qualquer cor, ou então, assim, um cordão mesmo que você tenha na sua casa. E o que eu fiz? Usei o acessório também, um lenço, aquelas bandanas, né, acho que é bandana, que eu falo lenço. Eu tenho rosa, verde, eu tenho um bocado de lencinho aí, até. Peguei o vermelho, porque eu achei que ia destocar, destocar, ai, obrigada, português, destacar bacana, fui, enrolei, enrolei normal, como vocês viram no vídeo, e coloquei na cintura, acho que destacou bacana, no verde, e depois no azul grafite, que é a camisa. E, deixa eu ver os sapatos, usei um que eu tenho mesmo, caramelo, e, de acessório, uma bolsa que tem franjas pretas, só, mas você pode usar qualquer bolsa, assim, de lado. Acho que fica legal, fica bem estilosa, assim, bolsa de lado. E, deixa eu ver os sapatos. Bem, gente, segundo look que vocês viram, eu amei, amei, amei. O que que eu montei? Peguei uma leg vermelha que eu tenho, pode ser qualquer leg que você tiver também, de preferência, de cor também, acho que destaca bastante uma leg, de cor, assim, vermelha, verde, enfim, sabe? Cores fortes. Aí, eu peguei a minha bota azul grafite e peguei aquela blusa, sabe? Aquela blusadinha do maridão que é super larga e que você acha que nunca faria algo com ela. Aí, eu peguei, abotei somente aqui na frente, só três botões. Amarrei, mas não da forma do primeiro look, que eu amarrei, deixei um nozinho, não. Eu só amarrei uma vez e deixei uma ponta pra cá, outra ponta pra lá. Coloquei a parte da lateral caidinha pra ficar um pouco estilosa. Coloquei um óculos e arrasei. Né, querida? Você pode arrasar também. Eu amei esse look. Eu sairia com ele, sim. E ninguém saberia que era camisa de meu esposo, tá? Amigos, esse terceiro look, eu amei. Até porque eu gosto de preto, eu acho. Além de eu amar roxo, que eu super amo roxo, mas preto é assim, basicão. Eu tento colocar meus looks no pretinho básico, que eu acho muito chique, muito elegante. Então, esse look eu coloquei tudo punk, tudo preto. Peguei essa blusa social de manga, né? De manga, OBS pra vocês, do meu esposo. E dobrei, dei uma enchidinha aqui, outra enchidinha acima do ombro, pra ficar aquele estilo de camisa ombrão, sabe? Então, fiz o ombrão e tinha uns detalhes até de lista. Preta e branca na gola. Então, fiz destacar mais, eu abri mais a gola, pra ficar aquele golão. E dobrei já. Abotuei somente um botão da parte da frente, deixei abertinho aqui e abertinho aqui. Então, ficou um design assim, pá e pá, sabe? E aí, amei, gente. Eu usaria também. Ó, usaria. Ninguém saberia que era do meu esposo, tá? Coloquei a leg cinza, coloquei uma bota preta e coloquei um óculos. Pronto, gente. Ficou maravilhoso, maravilhoso. Sabe? Dá pra fazer, gente. Dá pra fazer. É só testar. É só testar. Chegou no último e quarto look. O que é que eu fiz? Botei um look basicão, peguei aquelas camisas de tecido meio centauro, comprado em aquelas lojas esportivas, sabe? Pois é, aquele tecido meio molinho e também confortável. Pois é, peguei essa camisa do Gabriel, uma azul. Coloquei o quê? Um short, inclusive esse que eu tô, rosa. Um hot pant com cintura alta. Pode ser também, você pode colocar, acho melhor um short. Ou então, saia... Eu acho que não ainda. Pode ser saia. Pode ser saia jeans. Não grande, né? Média. E... Ou calça jeans também. Pode ser de cintura alta. Pra fazer aquele... Aquele detalhe da camisa. Porque como o tecido é fino, aí joga pra... No caso desse, não faria. Não poderia fazer, que fica duro. Que é meio laica, né? Laica. Laica, olha. Então joga meio aqui pra fora. Põe pra dentro e joga pra fora. Fica muito estiloso. Aí coloquei também um cordão grande. Não foi choque, foi um cordão grande. Né? Aqui. E também com um sapato de tiras. Eu achei assim, basicão, bonito. Gostei, gostei do look. Sairia, sairia. Seria uma opção pra mim, se eu não tivesse nem nada de roupa assim. Pegaria esse look e usaria. Então, para finalizar esse vídeo. Tô me sentindo aqui duas sul. Deixa eu ajeitar aqui a câmera, por favor, um pouquinho. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Se inscrevam no canal, não se esquecem. Não liguem pra esses fogos aí. E comenta aqui embaixo se vocês já fizeram isso com o namorado, com o hora. Antes que alguém que vocês estejam com o esposo. Enfim, se vocês já pegaram uma roupa de homem. E já se transformaram, deram aquele toque especial lá. Que só você sabe, né? Aquele toque estiloso. Então, gente, espero muito, muito, muito. Que vocês tenham amado esse vídeo. Se identificado com alguma coisa. Se eu dei dicas pra ajudar em alguma coisa. Toca o sininho pra ser mecapitizado aí. Se inscreve no canal. Você sempre fica falando sim. E também dá aquela curtida assim. Uhuhu, uhuhu. Tá bom? Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.